E a gente tá aqui no Lisbela já, fazendo a produção pra essa semana, porque tem cardápio no ovo na área com coisas deliciosas, ó, esse chocolate, essa geleia de frutas vermelhas, aqui é o nosso clássico já cozinhando que é a nossa geleia de goiaba pra servir com pão de queijo, vem coisa boa por aí, hein, gente, essa semana, vocês fiquem ligados, vem conhecer o menu novo. Segunda-feira é uma das poucas refeições que a gente pode fazer junto, então a mãe correu lá, fazer um arroz, um feijão fresquinho, delícia, e aí a gente vai jantar aqui, ó, com esse vinho maravilhoso da Gi, aproveitar a segunda-feira, que a segunda-feira é o meu domingo, né? Acabou de chegar aqui, ó, que o Tenente e a Thalita mandaram, porque agora a gente vai ter uma tábua de charcutaria pra vocês aqui no Lisbela, tem uma charcutaria de primeira linha, hein, artesanal, que eles arrasam demais. Então tem lonza, tem copa, tem o bacon que ele faz, que tá maravilhoso. Vou mostrar pra vocês como que vai ficar essa tábua montada, que vai ficar linda demais.